O que que foi? Você tá atrapalhando a uma cama? Música Música Paz e Deus a todos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem Comigo está tudo bem, graças a Deus Gente, eu queria fazer um vlog Um mini vlog igual eu tenho feito ontem, antes de ontem Eu tô gostando muito desse tipo de vídeo Eu até comecei a gravar vídeos curtos Mas hoje eu fui muito solicitado a fazer as coisas aqui na chácara Aí não deu pra gravar, vamos supor Teve hora que eu carreguei bloco Teve hora que eu preparei lá o quintal Que os pedreiros estão mexendo lá E depois eu fui fazer uma gravação Eu dei uma saída com a minha esposa Fomos até o hospital, buscar o exame Então não deu pra gravar essas coisas Mas no canal dela Ela gravou alguns conteúdos Que eu não consegui gravar Tá certo? Então por isso que hoje o mini vlog não é igual De ontem, né? E eu estou aqui no meu trabalho Tô no horário de janta meu Então eu consegui vir aqui gravar pra vocês Tá certo? Mas só pra dar uma atualizada em vocês Como tá o andamento, na chácara, tudo O Pedro já fez o alicerce do muro Já levantou já as paredes Tá quase na metade Amanhã ele retorna, né? Porque não pode ficar muito ano Fazer o muro tudo de uma vez É perigoso, né? Como a massa tá mole Então ele vai continuar amanhã Mas eu creio que mais dois ou três dias Ele finaliza a obra O muro lá é bem assim Tá bem prático pra ser feito Embora o acesso ali tá meio ruim, né? Mas vai ficar muito bom Esse muro que nós estamos fazendo lá Tô bastante contente, né? Por essa... Por nós estarmos fazendo E espero que a gente... Que a gente consiga fazer mais coisas na chácara, né? Além desse muro Nós temos vários projetos Inclusive quando eu finalizar esse muro Eu vou conseguir Eu vou poder, né? Encostar a terra lá Porque daí o muro é meu O pedaço que ele fez não era nosso Então eu não podia encostar a terra No paredes dos outros Até porque nas costas era uma casa Um pouco abaixo, né? Do que a chácara Mas era uma casa de vizinho Não podia encostar a terra lá Senão gerava umidade Mas agora com a nossa parede Colocamos uma lona, né? Fizemos o que é pra ser feito Não vai mais correr esse risco De umedecer a parede do vizinho Tá certo? Então é... Aí eu quero... Nessa parte Eu vou ver se eu consigo Passar a horta pra lá Até que a gente faça uma outra coisa Mais forte, né? Lá tem o pé de chuchu Só que o pé de chuchu Ele ficou bem embaixo da janela Então na janela lá Do inquilino atrapalha bastante Então eu quero ver se eu faço Uma horta ali Eu preparo a terra Eu coloco ela Bonitinho Legalzinho ali, né? Pra... Pra que seja mais utilizado Aquilo ali Aquele canto, né? Lá tá bem o quê? O pé de amora tá gigante Não sei se vocês viram Vocês viram com certeza Porque eu mostrei no outro vlog O... Tá gigante Então... Achei que tava me chamando Então é... Tá até pendendo Tanta amora que tem O pé de amora tá muito grande Tá bastante pesado, né? Então a esposa tá amando Porque ela tá pegando amora toda hora Pra comer Pra fazer geleia Ela usa bastante É... Ela usa bastante As amoras lá Ela fez a geleia Gente, com uma delícia Você vai comprar a geleia aí Tá muito caro Isso aí é muito caro Então ela está fazendo Então é... Tá sendo bem útil Né? Tem bastante frutinha Lá nós tem um monte, né? Inclusive até os pedreiros Tão... Tão comendo as amoras lá E porque tá bem madurinha também Eu tô aqui dentro do carro, gente Porque eu tô no meu horário de descanso Aqui de janta, né? Mas é... Tá bem devagar o movimento aqui hoje É... Esse é o horário que era pra tá Na pauleira Mas tá bem Né? Então é isso, gente Eu regi um hino É... Eu creio que o hino vai pro canal Ainda hoje Então depois vocês apreciam o hino que eu regi É o hino 22 Ficou muito bom Também convido você Que não é inscrito Pra se inscrever no nosso canal Participar dele, né? Dando seu comentário Seu joinha Se inscrevendo É muito importante pra gente Né? E também estamos no TikTok Alexandre CCB Indus No TikTok, tá certo? Nosso Instagram Continua o mesmo nome Porém com o underline no final Que é CCB Indus Oficial Underline Tá bom? Tem bastante vídeos Bastante conteúdo lá no... No... No Instagram também Né? Então tem bastante coisa Pra vocês acompanharem E se alegrar junto com a gente Tá bom? Meus irmãos Deus abençoe a todos De coração Fiquem com Deus E nos vemos no próximo vídeo A paz de Deus Amém Tchau, tchau! 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 O que é o que é o que é?